Uma coisa que eu queria te perguntar, e aí a gente vai abrir um gancho aqui, é que assim, você hoje desenvolve projetos e tem uma empresa que vende plantas, que implementa os projetos. Isso daí é um negócio fantástico no ponto de vista de praticidade, né? Porque aí você já sabe a origem daquela planta. Eu digo pra você mesmo, não necessariamente como benefício pro cliente, que isso vai se reverter. Sim, claro. Mas é fantástico, você sabe a origem daquela planta, você sabe como que ela foi cuidada, o tempo que ela tem de amadurecimento, enfim. Na realidade, hoje o nosso viveiro tem em torno de 800 metros quadrados, ele é todo climatizado. E assim, quando a gente fecha um projeto do cliente, a gente já adquire as plantas, mesmo que a fase da obra ainda não seja de implantação final. Por que que a gente faz isso? Para as plantas realmente se adaptarem ao nosso clima. Entendeu? Porque hoje as plantas, elas precisam dessa adaptação. Porque muitas plantas vêm de várias regiões do nosso Brasil. Né? Climas diferentes. Então, quando elas chegam na nossa empresa, elas têm essa adaptação para quando ela for para a casa do cliente, ela já está totalmente adaptada ao nosso clima. Então, ela não vai sofrer na casa do cliente. Isso é uma coisa, assim, de qualidade mesmo. A gente preza na empresa. Essa qualidade de entrega do produto final. E lá vocês vendem tanto as plantas para os projetos, quanto individualmente. É, o individualmente acaba sendo assim, quando as pessoas entram em contato, que hoje a empresa ainda não é uma loja. A gente já foi, né? Mas hoje é mais um escritório de paisagismo. Porém, como a gente tem essa área muito grande de viveiro, a gente acaba abrindo essa questão da venda de um vaso. Às vezes a pessoa só quer um vaso, entendeu? Então, ela vai lá, ela escolhe, ela passeia. Um substrato. Exato. É muito gostoso, é amplo. Quem sabe futuramente a gente venha aí abrir um garden, né? Botar um café lá, né, pessoal? É, exato. Então, assim, vamos deixar o mercado aquecer mais, né? E aí a gente vai fazendo esses investimentos. Show de bola. Uma pergunta que eu queria te fazer agora é o faça você mesmo. Hoje é muito comum as pessoas plantarem o seu vazinho, fazerem a sua hortinha, plantarem na sua chacra e tal. Vocês também têm um tipo de consultoria nesse sentido? Então, por exemplo, tem um cliente que você fez um projeto só que ele quer aprender a plantar e tal, sei lá. Vocês têm alguma assessoria nesse sentido? Não, tem. Na realidade, assim, hoje eu gosto muito do contato do cliente direto comigo, sabe? Eu não gosto que ele passe por uma secretária, que ele passe por uma... Não, assim, desmerecendo. Não é isso. É que quando o cliente fala com você... Você é acessível. Você consegue dar um respaldo do que ele está procurando. Às vezes ele só vai te mandar uma mensagem exatamente com isso, com uma dúvida. Ah, eu comprei uma planta no mercado, como que eu planto? Como que eu faço? A gente vai orientar com o maior carinho, entendeu? Eu vou na casa, se for necessário. Eu estou sempre aberta a orientações nesse sentido, porque eu acho que todo mundo deveria ter essa abertura, né? Porque você passar conhecimento é muito bacana, né? Você não precisa guardar ele com você, né? Então, eu acho que essa parte é bem legal a gente fazer, sim, essas orientações de plantio. Porque tem muitas pessoas que não sabem qual é o processo de plantar um vaso. Elas acham que é só pegar a planta por terra e pronto. A maioria não sabe, né? Então, você tem que fazer a drenagem. Aprendi há pouco tempo. É, que a gente tinha que... E apanho pra caramba. Você tem que fazer uma drenagem pra essa planta, você tem que colocar um feltro que vai drenar. E aí, depois, o substrato. A gente nunca coloca só aquele substrato preto. A gente sempre mistura com a terra vermelha, porque a terra vermelha traz uma acidez, traz outros tipos de nutrientes que o substrato, muitas vezes, não tem. Então, tudo isso é o sucesso final do seu vaso. Mas você tem que saber obedecer esse processo. Senão, aquilo que você fez vai embora conforme você vai aguando aquele vaso. Então, eu vou passar muito tempo. Vamos! Obrigado.